Então cara, o seguinte, o que aconteceu comigo? Como que eu cheguei aonde que eu cheguei hoje? Cara, eu sempre fui um cara que gostava muito de jogar jogos, né? Videogame. Sempre, mano. O meu primeiro videogame foi, ah, um gameboy tijolão. Minha mãe me deu, meus pais me deram. Cara, sempre joguei, não sei o que. Tem até uma história engraçada. Uma história engraçada é, tava eu, meus pais e meu irmão numa loja de departamento lá nos Estados Unidos, quando eu tava mais novo. A gente tava lá, tal, dando rolê lá e pá. Não dando rolê na loja, mas os pais foram lá comprar alguma coisa. Aí, eu tava com o gameboy tijolão lá jogando Pokémon. Aí eu tava jogando lá e tal, junto com eles, eu tava de olho na tela seguindo eles. Aí teve um momento do nada que eu me perdi deles, porque eu tava jogando. Aí eu fiquei super triste, comecei a chorar no meio da loja de departamento. Falei assim, nossa, perdi meus pais, não sei o que. Aí eu fui lá na recepção, falei com a recepcionista. Ah, chorando, não sei o que. Meus pais me largaram aqui, tô perdido. Aí eles fizeram, falaram no alto-falante lá, ó, tem um menino perdido aqui na loja de departamento. Vem buscar ele, não sei o que. Aí meus pais vieram, falaram, não, tudo bem, tamo aqui e tal. Só uma história engraçadinha. Eu sempre jogava, mano, sempre jogava tudo que eu conseguia. Sempre fui fã de jogos, né. O que aconteceu basicamente foi, tipo, meus pais compraram videogame pra mim. Eu tive, sei lá, tive um Playstation e tal. Sempre jogava, ficava jogando, mano. Sempre jogando, sempre jogando. Chegava na aula e ia jogar. Ah, jogando, jogando, jogando. Aí teve um ponto onde meu amigo me mostrou dota. Aí eu comecei a aprender o jogo, joguei muitos jogos. Isso era tudo quando eu tava mais novo, né. Eu tava no colégio. Então, assim, chegava na aula e ia jogar, mano. Jogava o dia inteiro. Minha mãe tinha que colocar horário pra gente, pra gente poder jogar, porque senão eu jogava o dia inteiro. Ela, não, você pode jogar até tal hora. Depois de tal hora, senão pode jogar. Aí, beleza. Sempre viciada, assim, em jogo e tal. Comecei a jogar Dota e tal. Joguei Dota 1, Garena, Garena Room 100. Era que tava conhecendo os MOBA, né. Comecei a aprender, aí surgiu o ROM. O ROM que é o MOBA também. Comecei a jogar ROM, comprei a Key lá, que na época tinha que comprar aqui por 30 dólares. O ROM que era pra ser o Dota 2, né. Aí comecei a jogar lá o ROM. No ROM, eu comecei a melhorar muito, mano. Comecei a, tipo, minha curva de aprendizado começou a aumentar muito. Eu tinha, tinha alguns dias que eu tinha uma curva de aprendizado muito grande. E aí ela começava, ela crescia constantemente a maioria dos dias. Aí tinha, alguns dias tinha uns momentos de lucidez muito grandes, em que eu aprendia alguma coisa muito específica. Que eu melhorava muito. Aí depois eu ficava de boa. Aí eu aprendia muito num dia, aí eu ficava de boa. Aconteciam algumas coisas assim. Essa mais ou menos foi a minha curva de aprendizado. Chegou um ponto onde eu peguei MR tão alto, que eu fui chamado por um time. E isso tudo enquanto eu estava no colégio. Nesse tempo aí eu tava no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E nesse tempo, a minha mãe não deixava eu jogar videogame durante a semana. Então o que eu fazia? Eu chegava assim e falava, oh, eu tenho que fazer um trabalho. Aí eu ia lá jogar, mano. Ficava lá jogando. Aí minha mãe chegava, alt-tabzão, fingia que eu não estava jogando. Era isso aí, né, tá ligado? Era assim. Ela chegava, congelava, suando frio, pra ela não ver. Assim, ela fragava o que eu estava jogando. Ela sabia o que eu estava jogando. Só que assim, era o sangue frio, tá ligado? Eu ia jogando. Porque, cara, eu tava num time, velho. Aí o time chegou assim pra mim e falou, oh, a gente precisa treinar. Aí eu cheguei assim. Aí teve um momento que eu cheguei pra você e falei assim, oh, eu tô num time. Tipo, não é, não tô jogando só de zoeira, entendeu? Eu tô num time. Existem campeonatos que valem dinheiro. Deixa eu treinar com os caras. Aí eles deixavam treinar de tal hora até tal hora. Começou a ser assim, no ROM. Eu começava a jogar, joguei em vários times. Aí no ROM eu já comecei, eu jogava com os melhores jogadores do Brasil. Aprendendo, eu era um bosta. Eu era muito ruim. Tipo, quando eu surgi no cenário, um tanto de gente falou um tanto de merda de mim. Falaram que eu era horrível, que eu nunca ia ser bom, que não sei o quê. Pessoas que estão no cenário aí falaram muita merda de mim. Que estão no cenário de Dota aí. Clássico, né? Tipo assim, a galera vai falar merda de você. Vai falar que você é ruim, que você não vai chegar a lugar nenhum. Não sei o quê. Falaram tanto de merda, normal. Eu continuava jogando, cara. Tipo assim, eu não tinha treta com a galera. Eu tava só jogando ali pra aprender. Campeonato vem, campeonato vai. Eu já, tipo assim, eu joguei com todas as pessoas praticamente o cenário de ROM, que eram boas na época. Aprendi muita coisa. O que você mais aprende nesses MOBA é quando você joga em time. Se você não jogar em time, você fica muito fora do meta. Por assim dizer. Você não aprende tanto quanto você aprende se você joga em time. Só jogando público. Você não aprende mesmo. Você precisa jogar em time pra você aprender as coisas. Aprendi muita coisa. Eu era um player muito medíocre. Eu não conseguia ganhar os campeonatos porque não era bom se sentir. Acabou que o campeonato vai, o campeonato vem. Eu fui melhorando. Minha reputação foi melhorando. Tinha mais gente querendo jogar comigo no ROM. Fui jogando com outras pessoas, o time foi mudando. Chegou um ponto onde a gente era o melhor time do ROM na época. No ROM eu já jogava no melhor time. Então assim, quando eu me mudei pro Dota 2, eu falei assim, cara, eu acho que o ROM não vai pra frente. Cansei de jogar esse jogo e vou jogar Dota 2. Tá vendo o TI lá, premiação de milhões, não sei o que. Tá, vou jogar o TI. Vou jogar o TI não, vou jogar Dota 2. Cheguei no Dota sem time. Meu time não quis migrar pro Dota junto comigo, meu time do ROM. Eles insistiram em jogar ROM. Eles jogaram ROM mais um tempo do que eu joguei. Não vou jogar ROM, vou jogar Dota. Aí eu comecei a jogar Dota 2. Eu já calibrei MMR alto, cara. Eu tinha, sei lá, na vez que lançou o MMR, eu já tinha 6K. Na época que começou a calibração, eu já tinha 6K. Então no Dota 2 eu não comecei 2K de MR, 1K. Eu já comecei no topo dos players, entendeu? Comecei no topo já. Então, é outra coisa, né? É muito diferente você falar e começar. Nossa, começou nos 2K e aí eu virei pro player, entendeu? Não, eu joguei Dota 1, joguei ROM no ROM que eu cresci como jogador. E no ROM era tudo assim, diversão, sabe? Era uma coisa assim, eu levava a sério, mas eu tinha uma vida paralela. Que era faculdade e colégio. Passei na faculdade e isso tudo jogando em time. Fiz essas coisas todas fazendo faculdade. Aí beleza. Cheguei em Dota 2, fazia engenharia mecânica. Comecei a jogar em time em Dota 2 também. Começaram a me chamar pra time. Por que eu jogava nesses times? Cara, porque eu sou uma pessoa muito competitiva. Só o público pra mim não satisfazia, entendeu? Eu precisava jogar mais. Eu precisava... Eu precisava, sei lá, jogar competitivo. Não era o suficiente pra mim. Time vai, time vem, né? Meu primeiro time de verdade, assim, que teve impacto foi a THD. Não sei se vocês lembram. Meu primeiro time do Dota. THD. Meu primeiro campeonato presencial de Dota foi a XMA. Não sei se vocês vão lembrar da XMA. A XMA a gente perdeu pra um time que era considerado pior que a gente. Perdemos? Perdemos pro time do Simplay, time do Rei do Mato. Galera, só que é mais antigo que vai lembrar disso. Perdemos? Perdemos? Tipo, cheguei lá, perdi. Eu acho que eu joguei extremamente mal. Eu acho que eu tremi bastante na base. E beleza, perdemos. Bola pra frente, tá ligado? Perdemos, aí fomos pra BGS. BGS que na época começou a fazer campeonato, né? Foi um lixo. A gente foi um lixo no campeonato também. A gente foi o primeiro time convidado e fomos horríveis. Não ganhamos o campeonato. A Pain ganhou, a gente ficou em sexto, sei lá, de oito times. Foi ruim o resultado. Aí eu tô continuando jogando. Tô jogando, tô fazendo faculdade, tô fazendo tudo ao mesmo tempo, entendeu? Aí meio que acabou aquele time, eu joguei em outros times, vários mix. Até quando chegou um ponto onde eu tava fazendo faculdade e eu falei assim, eu tô indo mal na faculdade. Eu não tava tirando nota boa na faculdade. Eu tava indo mal e eu tava assim, cara, é... Essa parada tá me atrapalhando na faculdade, tipo, jogar e tal. Tá me atrapalhando. Eu tô... Não tô tirando nota boa. Eu não tô me dedicando, né? Chegou um ponto onde eu falei, cara, eu não vou jogar mais, ué. Não vou jogar mais, eu vou só fazer faculdade. Que foi na época que eu tava no time com o Cat, a HFN, o Cauê e o Fábio, o Gambrin. Eu tava nesse time lá. Tava um time com esses caras, eu tava jogando offlane. Aí eu falei pros caras, cara, eu não vou jogar, mano. Eu vou fazer faculdade, ué. Falei, falei pros caras. E o time era insano na época. O time era bom. E eu joguei fora essa oportunidade de jogar com os caras. Os caras eram bons na época. E eu falei, cara, eu vou fazer faculdade. Tipo, chega de jogar. Eu preciso ser alguma coisa na vida. Então eu vou desistir. E eu cheguei a desistir. Desisti seis meses sem jogar. Mas, sei lá. O que aconteceu nesse tempo foi... Eu percebi que... Eu percebi que faculdade não era pra mim. Que eu fiquei seis meses me dedicando à faculdade. Eu percebi, cara, eu odeio a faculdade. Eu odeio esse lugar. Não quero ficar aqui. Todo dia é um sofrimento. E, cara, vou dar decline pra terminar a história. Pra esperar cinco minutos pra terminar a história. Aí, o que acabou que aconteceu foi... Eu voltei pro Dota. Eu voltei a jogar e tal. Voltei a jogar. Acabei entrando no time. Nos times meia boca. Até hoje, nunca foi uma profissão, sabe? Não era uma profissão. Era uma coisa que eu fazia. Que eu gostava de fazer. E que eu tentava lidar junto com a minha vida, entendeu? Não era minha profissão. Eu gostava pra caralho. Então, eu jogava por prazer. Eu jogava porque eu gostava pra caralho. Entendeu? Eu acabei voltando. Porque eu odiei a faculdade. E isso foi o ano em que eu desisti da faculdade. Que foi uma época bem... Foi uma época bem escura pra mim. Sei lá. Eu tava muito incerto. Eu... Cara, eu tava sendo, tipo, assim... A ovelha negra da minha família, entendeu? Eu era, literalmente, a ovelha negra. Eu era o filho que desistiu da faculdade. Minha prima é médica. Meu primo é engenheiro. Meu irmão tava chegando a formar. E eu era o que tinha desistido. Eu era a ovelha negra. O cara que não tava levando a sério, entendeu? E, assim, foi... Era ruim, sabe? Eu não gostava de ficar perto da minha família. Porque eu sentia constantemente eles me julgando. Tipo assim, falando que eu... Eles não chegavam pra mim e falavam assim... Você vai ser um Zé Ninguém. Eles só chegavam pra... Olhavam pra mim e falavam assim... Não desiste. Não faz isso, entendeu? Mas eu sentia a pressão. Faz parte? Faz parte, mano. Faz parte, tá ligado? Do processo. Mas, assim, não tava num momento legal, não. Aí... Eu acabei decidindo que eu ia fazer... Medicina. Nessa época eu tava jogando num Steam aí e tal. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer Medicina. Pra tentar viver uma vida estável. Porque eu não sei o que eu quero fazer. Então, cara, eu vou só escolher a parada que vai me dar estabilidade. E é isso, mano. É literalmente isso. Que eu queria fazer. Entendeu? Falei, cara, eu vou tentar fazer Medicina e... Foda-se, cara. Aí, beleza. Fiquei um ano fazendo cursinho, tentando passar. Parei de jogar Dota. Fiquei seis meses sem jogar. Até aí, eu não tinha ido Pro. Não tinha ido Pro. Todos os campeonatos tinham jogado. Tudo era Hobby. Tentei passar em Medicina. Não passei. Não passei. Estudei um ano. Fiz Enem. Fiz 763 pontos de médio. Não passei onde eu queria passar. Aí, bateu a bad insana, tá ligado? Tinham uns amigos meus que fizeram cursinho junto comigo. Pra Medicina também. Eles passaram. E eu não passei, entendeu? Então, tipo assim... Fiquei meio bad por causa disso também. Vendo eles passarem. E vendo eu não passarem. Comecei a duvidar de mim mesmo. Comecei a achar que eu não sou capaz. Que não sei o que. Porque... E nisso eu tinha decidido. Tipo, não quero fazer cursinho mais, entendeu? Não quero fazer cursinho porque eu achava que o ambiente do cursinho... Era um ambiente muito competitivo. E eu não gostava de ficar lá. Tipo, eu não me sentia tão bom quanto as outras pessoas. Então, eu não gostava de estar naquele ambiente. Eu fiz porque eu falava assim... Cara, eu vou tentar passar. E como eu não gostava do ambiente, eu falei... Cara, eu vou estudar em casa. Entendeu? Eu vou estudar em casa. E vou tentar passar de novo. Aí, tentei passar... Eu comecei a estudar em casa. Só que o que aconteceu? Eu voltei a jogar. Eu voltei a jogar só por diversão, mano. Eu falei, cara, eu vou estudar... Todo dia, de 7 até, sei lá... As 15. E aí, eu vou tentar passar. E o resto do dia eu vou, sei lá, cara. Vou ficar de boa. Vou jogar um Dota aqui. Comecei a jogar casualmente, mano. Comecei a completar campeonato. Porque, cara, eu era bom. Joguei competitivo. Até aí, já tinha jogado duas vezes. Já tinha largado o competitivo duas vezes. Aí, eu voltei a jogar. Tipo, eu era bom. Cara, eu fui chamado para o time. Midas Club. Não sei se vocês lembram. Midas Club. Aí, eu falei, cara... Aí, o que aconteceu nessa época foi... Meu pai me chamou para conversar. O que foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo? Foi isso. Meu pai chegou, me chamou para conversar e falou... Você tem que... Decidir o que você quer fazer. Ele falou para mim. Ou você joga... Ou você estuda. Ele falou isso para mim. Eu lembro desse dia. Foi um dia que... Sei lá, cara. Eu estava muito perdido na vida. Não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha parado de estudar direito. Aí, meu pai falou... Você pode jogar. Tipo assim, meu pai falou... Ele não falou exatamente essas palavras. Ele falou desse jeito. Você pode escolher jogar. Mas... Você tem que fazer uma coisa só. E você tem que dedicar nessa coisa. Você não pode tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. E achar que vai dar certo. Entendeu? Você tem que dar seu máximo em uma. Aí, eu falei... Cara, eu quero jogar, mano. Tipo, deixa eu jogar, então. Naquele dia, eu falei... Eu quero jogar. E eu sabia que eu queria jogar. Era uma coisa que eu estava, tipo... Querendo fazer muito tempo. Mas eu nunca tive coragem de fazer. Entendeu? Nunca tive coragem de fazer isso. E assim... Esse tempo todo... Que eu passei por essas coisas todas... Tipo assim... Não foi uma história horrível, sabe? É a minha história. Entendeu? Não é uma coisa... Nossa, horrível, não sei o que. Passei de dificuldades. Não. Isso só foi tudo, tipo... A maior parte da parte ruim foi psicológica. O meu psicológico estava muito ruim. Porque eu não acreditava que eu ia passar em medicina. E eu estava só me enrolando, entendeu? Eu estava assim... É... Eu vou só tentar e falar que eu tentei. Estava na Midas. Joguei a Qualify do TI. Perdi a Qualify do TI com a Midas. Ficamos em terceiro. Que na época era tudo que tinha. Nunca ganhei, cara. Nunca ganhei um campeonato. Tipo, no Dota. Nunca ganhei. Isso tudo... Eu nunca ganhei um campeonato. Estou jogando e tal. Comecei a levar a sério. Aí a primeira... E isso tudo era assim... É... Em casa estava um clima tenso pra caralho. Entendeu? Eu tentava... Eu não olhava, tipo, meus pais. Não conversava com eles. Porque eu me sentia um lixo, mano. Eu me sentia, tipo... Aquele... O filho que não deu certo. Entendeu? Eu era o filho que não deu certo. Era isso aí, tá ligado? Era uma merda. Eu me sentia uma merda em casa. Mas eu falava... Cara, eu preciso fazer isso. Eu vou fazer. Entendeu? Eu não gostava de encontrar com a minha família. Porque, sei lá... Minha prima médica, não sei o que... Os caras olhavam pra baixo pra mim. Olhavam pra baixo. Pra falar que não. Eles vão falar que não. Que não sei o que. Mas eu olhava sim, mano. Olhava sim. Eu era julgado sim. Eu era julgado pelo silêncio. Mas tudo bem. Né? Aí a primeira vez que eu entrei num time de verdade... Foi, tipo, o ASG. Que, cara... O ASG foi uma das melhores coisas que ter acontecido comigo. Que foi... Eles deram uma GH pra gente. Era um time profissional. Eles pagavam um salário pra gente. Não era, tipo, assim... Vamos pagar 500 reais pra vocês. Era um salário. Era uma parada que, assim... Eu podia fazer... Era bom, entendeu? Me dava um senso de que... Eu tava fazendo a parada. A melhor coisa que aconteceu foi... Eu me mudei pra GH, né? E eu fiquei lá... Seis meses. Morando lá. E isso foi muito bom pra mim. Porque eu precisava ir embora, tipo... Ficar longe... Do clima que tava em casa. Que tava ruim, mano. Tava muito ruim o clima da minha casa. Tava ruim pra caralho. Isso foi muito bom pra mim. Eu fiquei num ambiente onde... Eu podia jogar, podia respirar a dota. E não tinha uma pessoa... Não tinha ninguém ali me julgando. As pessoas que estavam aí entre mim... Elas estavam me apoiando. E elas estavam ali pra... Melhorar, entendeu? Por mais que, hoje em dia, eu não acredito em GH. Não acredito nessas coisas. Tipo, eu acho que GH... Faz a relação ficar muito ruim. O que aconteceu na SG foi... Comecei a viajar pro campeonato. Ó, o Valor do Roast e a DR. Tô contando aí minha história de vida aqui, já. Cheguei na parte que eu virei pro, né? Então, o dia que eu decidi virar pro foi esse dia que eu comecei com meu pai. Aí, eu joguei na Midas. Joguei na SG. E a SG foi o meu primeiro time de verdade que eu cheguei e falei... Tá, agora realmente tá indo. Comecei a viajar pro campeonato. Meu primeiro campeonato, tipo, fora da América do Sul. Foi quando eu viajei com a SG. Viajei pra Kiev. E comecei a jogar. Comecei a ter visibilidade. Começou a dar certo. Comecei a ganhar dinheiro, né? Comecei a realmente ganhar um dinheiro que, assim... Considerável. GH e Gaming House. Uma casa onde a galera morava juntos. Pra eu jogar, entendeu? Comecei a jogar... O ano da SG foi um ano muito turbulento. Beleza, o final da SG foi ruim. A gente trocou o time e tal. Mas, tipo... Foi bom pra caralho pra mim. A SG também foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, Monkakry. A SG também foi a melhor coisa que aconteceu pra mim? Monkakry Mini. Aí, depois da SG, cara, veio... O que foi depois da SG? Deixa eu lembrar. Depois da SG, eu comecei a... Depois da SG, eu comecei a jogar... E nessa época, tipo assim, eu comecei a jogar com gringo e tal. Eu vou até ver meu perfil no Wikipedia pra ver o que aconteceu depois da SG, porque eu já nem lembro mais. Depois da SG, eu comecei... Ah, depois da SG foi PNX. Não sei se vocês lembram PNX. Depois da SG, na contada da SG, eu percebi assim... Cara, eu preciso... Cara, eu preciso... Virar capitão. Tipo, se eu não for o capitão do time, o negócio não vai pra frente. Entendeu? Eu quero ganhar. E se virar capitão é o necessário, eu vou fazer isso. Entendeu? E aí... Foi o que aconteceu. Eu falei, eu vou montar um time. Comecei a conversar com a PEN. A PEN tornou isso possível. Chamei o CCNC pra jogar. Chamei Ritz pra jogar. Convenceu a DR a jogar na off. E até hoje eu acredito que isso aconteceu. E virei sub-5, mano. Troquei de função. Falei, eu vou fazer o que é necessário pra ganhar, mano. Se isso for necessário pra ganhar, eu vou fazer. Porque eu quero ganhar, entendeu? Eu quero ser bom. Eu quero que as pessoas olham pra mim e falem, esse cara é bom. A PENX foi isso. Acabou que a PENX teve uma troca de player. Aí virou teste em 2-3. A gente foi desclassificado daquele camp. E aí depois disso, o que aconteceu foi... Eu... Entrei... A gente montou o time da... Da Flying Penguins. Que era o time com o Eternal Envy. E durante isso tudo, eu era tipo rank muito alto. Eu era rank 10. Sempre tava rank 10. MMR alto. Sempre tinha um MMR alto pra caralho. SG, esses times e tudo. Eu sempre tinha duas contra MMR alto. Sempre jogava Dota o dia inteiro. Eu nunca parava, mano. Eu não tirei férias. O máximo que eu tirei foi uma semana pra eu respirar depois do TI. Não tirei férias em momento algum. Tipo, depois disso, entendeu? Lembrando também que na SG... A gente perdeu de 3x2 pra PEN na final do TI. Do Qualify do TI. Sendo que no G5 a gente tava 10k de gols na frente no último jogo. Aí, cara... Mais uma decepção, tá ligado? Era... É que ele era um ano que dava pra ir pro TI. Perdi o TI de novo. Qualify do TI de novo. Segunda vez. Perdi. Beleza. Continuei. Continuei jogando. Falei... Eu vou ganhar. Ano que vem eu vou ganhar. Montei PEN X. Cheguei PEN X. Eu queria muito ganhar, mano. O TI que a gente perdeu na SG foi menos doloroso que o TI que a gente perdeu na PEN. Porque na SG eu não tinha expectativa nenhuma, cara. Eu não tinha expectativa. O time tinha desbandado. Aí a SG resolveu montar um time de última hora. Me imploraram pra jogar. E eu falei que não queria jogar porque eu tava emo. Tipo, não queria jogar. Tava decepcionado. Achava que não era bom se ciente. Aí chegou no final. Eu falei, tá, vou jogar, mano. Mas, tipo... Se a gente tivesse treinado, sei lá, duas semanas a mais a gente teria ganho, mano. A gente teria ganho. Porque aquele time era insano. A gente teve... Aquele... Aquele time tinha potencial pra, tipo, ser muito bom. Só que a gente treinou, tipo, três semanas. A gente treinou três semanas e, assim, foi muito perto. Eu lembro que eu só jogava de Beastmaster. Jogava de Beastmaster todo jogo, mano. Jogava de Beastmaster todo jogo. Eu lembro todo jogo. A gente jogava screen. No NA, eu jogava de Beastmaster todo jogo, mano. Todo santo jogo eu jogava de Beastmaster. Ficou Beastmaster na final, ó. Ganhamos o jogo que tava de Beastmaster, cara. Ganhamos a porra do jogo. Foi insano. Aí, beleza. Acabou isso tudo, né. Teve a PenX. Aí teve a Flying Penguins. Flying Penguins tava jogando Super 5, mano. Super 5? O que que eu fiz? Eu fui pra casa do Eternal Heavy no NA. Olha que loucura. Que loucura é essa? Nossa, se eu voltasse um tempo, eu não teria feito isso. A gente começou a jogar NA. Eu jogava lagado. E aí, teve o Qualify lá. Aí os caras falavam, tipo assim, tá, eu vou jogar lagado o Qualify. Aí os caras falavam, não, mano. Vem, tipo, pro NA. Aí o Eternal Heavy falou, eu vou te receber. Tipo, pode vir. Você pode ficar na minha casa. Vai ter, tipo, te alimentar. Vai ter PC. Pode ficar aqui, mano. E eu fui. Tipo, fui lá. Morei na casa dele. Ele me tratou super bem. E foi bom pra caralho, mano. Foi bom pra caralho. Tipo, fui pro Canadá lá. Ajudei ele a tirar a neve da porra do portão dele lá da garagem dele. Me trataram bem pra caralho. E, tipo, foi muito bom, mano. Aprendi muita coisa. O que eu mais aprendi até hoje foi com o Eternal Heavy, mano. Eu dissequei o cara. Tudo. Eu perguntei tudo, mano. Tudo. Todas as dúvidas que eu tinha. Perguntei tudo pra ele. Porque ele tinha jogado com o Puppet, né. Ele tinha jogado com o Puppet, o melhor capitão, tipo, quase todos os tempos. O Puppet. Aprendi pra caralho. Aprendi muita coisa. Fiquei um mês lá, morando com ele. Foi muito bizarro. Mas, quando eu voltei, né. O que acabou acontecendo é, eu voltei pro Brasil depois do campeonato que a gente classificou. A gente classificou pro Mino. A gente foi pro Mino. Ficamos em quarto. Aí, ganhamos o qualify do Mino lá. Ganhamos o qualify do Mino lá. E fomos pro Mino. Ficamos em quarto do Mino. Tivemos um bom resultado. Eu decidi sair do time depois disso. Decidi sair do time porque eu tive uma boa oportunidade, uma boa oferta de montar a PEN. A PEN com o ADR, com o Cholicor, o Mendy e com o 4-4-4. A gente montou essa PEN. A PEN deu a estrutura pra gente jogar. Depois que a gente montou essa PEN, eu era capitão também. Só que eu era capitão e offlane. Era uma coisa que eu não tinha feito ainda. Era ser capitão offlane. Então, nesses times, eu já tava sendo uma figura de capitão já. Se eu pudesse voltar no passado, eu não teria feito o que eu fiz. Mas, eu fiz. Não dá pra reescrever. Que foi bom também. Jogar na PEN foi bom. Montamos aquela Butterfly Effect lá. Fizemos o time. Deu certo, mano. A gente jogou o qualify. A gente não perdeu nenhum jogo. Eu acho. A gente terminou o... A gente perdeu um jogo, talvez. A gente terminou o qualify, que era pro meijo da MDR em victory. Ganhamos de 2x0 na... Ganhamos de 2x0 da Chaos na época, que era o melhor time. Que era o time do Misery, do EFN, do King de RD. Eu era capitão offlane. A gente ganhou de todo mundo. Ganhamos de todo mundo. Ganhamos de 2x0 da Chaos. Foi insano. Fomos pro campeonato. Não tivemos bom resultado no campeonato. Continuamos jogando. E a gente classificou pra Epicenter. Foi bom pro caralho também. Tendo resultado. Eu era o capitão na época. E aí o time teve a troca. Entrou o HFN. Saiu o Mendy. A gente jogou o qualify do TI. Que eu acreditava que dava pra gente ter ganho. Só que o qualify do TI. Esse qualify, porque a gente perdeu de 3x0 pra lá em Famous. Que virou a Beast Coast. Que era insano, entendeu? O qualify do TI foi muito ruim. Eu fiquei muito triste. Foi muito... Foi muito ruim. Pra... Porque a gente tava bem, cara. A gente tava muito bem. E aí a gente foi bem na fase de grupo. E, cara, foi muito triste. Tipo... Acho que foi um dos momentos mais tristes que eu fiquei. Tipo... Tinha pressão da gente ganhar. Porque a gente era o melhor time. E a gente perdeu de 3x0 na final. E a gente ganhou deles na Winner. A gente ganhou de 2x1. E perdemos, cara. Perdi meu terceiro qualify do TI e o TI seguido. Perdi. Eu nunca ganho, cara. Nunca ganho. Aí... Perdi de novo. Foi triste pra caralho. Né? Aí acabou que essa penha aí deu desband. Agora eu tô aonde eu tô. Eu fiquei sem time. A Beast Coast me chamou pra completar. Tive um bom resultado lá. Tivei um bom resultado lá. Completei pra Beast Coast. Né? Que foi uma das melhores coisas que aconteceu pra mim. Aí eu combatei a Beast Coast. E como eu combatei a Beast Coast. Tive um bom resultado. A Nip me chamou pra jogar. O PPD me mandou uma mensagem. Quer jogar? Aí eu falei. Quero, mano. Quero. Aí eu fui pra Europa. Fui pra Europa jogar. O sonho. Entendeu? Aí eu fui pra Europa jogar. Ganhando salário insano. Aí a parada começou a ficar insana. Aí, tipo assim. Minha família começou a achar mais de boa. Entendeu? Por quê? Porque eu tava ganhando dinheiro, mano. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente foi assim. Mas eu não culpo eles. Porque eles não entendem o que é um negócio. É um negócio novo. É um negócio novo que... Como que eles vão entender? Assim, tem... Tem... Por que eles entenderem? Aí joguei na Nip. Chegamos lá. Cheguei, cara. Vou dar meu máximo aqui. Tô sem ping. Tô na situação que eu quero, mano. Na situação que eu nunca tive. É agora, mano. É agora, tá ligado? Eu ganho salário bom. Eu jogo sem lag. Se não for agora, cara. Tipo assim. Não vai mais, mano. E foi, velho. Jogamos o Qualify. Ganhamos o Qualify na Europa. Que era a região mais difícil de ganhar. Era mais difícil. Ganhamos o Qualify na Europa. Ganhamos pro Major, velho. Aí... Veio o Corona. Aí a casa caiu, tá ligado? Tipo... A casa caiu, mano. Aí eu tô fora. Tipo... Fiquei... Acabou o time... Tipo assim, meio que acabou o time. PPD aposentou. E aí eu comecei do zero de novo, mano. Comecei do zero de novo. Aí agora tava sem time. E aí... A Quincy Crew me chamou pra completar agora. Aí agora tô completando pros caras. É basicamente isso. Então assim... Você me perguntou se vale a pena... Eu virar Pro Player. Essa é a minha história, mano. Isso é a minha história. Eu jogo faz anos, ó. E até hoje eu nunca ganhei. Eu nunca ganhei nada. Até hoje. Nunca ganhei, mano. Ganhei Qualifier. Mas, tipo... Eu nunca ganhei campeonato. Eu não acho que eu sou um player de sucesso. Essa é a história aí. Sabe? Passei por uma fase bem ruim da minha vida. Que era a fase que... Eu não sabia o que eu ia fazer da vida. E eu só arrisquei. Cheguei assim. Cara, foda-se. Tipo, eu vou tentar fazer. E é isso aí. Porque... Não tem mais nada que eu quero fazer. Entendeu? Então assim... Foi fácil? Vai, não sei o que. Você teve sorte? Tive, mano. Tive sorte. Mas não foi só exclusivamente sorte, não. Parte do que... Eu consegui foi... Dedicação. Porque em nenhum momento eu parei de... Jogar. Eu... Tipo assim... Depois que eu virei pro. Tiro... Férias. E nas filmagens do campi, você gesticulava que explicava alguma coisa e tava muito puto por ter perdido. Naquele momento, todos viram que você era o cara que queria de verdade ganhar. Essa cena aí, cara. Tipo, tiraram do contexto. Tipo assim, a gente tava jogando campeonato lá. Aí gravaram um clipe lá. Quando eu tava, tipo, eu tava puto, mano. Tava assim, cara. Tipo... Vocês não tão comunicando. O que eu quero que vocês comuniquem. Eu quero comunicar. Tipo, eu fiquei puto mesmo. Tava puto, mano. Não tava puto porque... Ai, não sei o que. Frescura aqui, ali. Tava puto porque eu queria ganhar, mano. Tipo... Quero ganhar, velho. E aí? Não era uma parada assim. É casualmente sendo tóxico. Eu não tava nem sendo tóxico. Eu tava, tipo... Puto com a galera. Cara, vamos ganhar. Tipo, eu quero perder. E aí... Era isso. Então assim, cara. Vale a pena você largar tudo hoje pra ser pro player? Olha o tempo que eu joguei pra eu virar pro. Eu joguei, tipo... Quatro anos antes de eu virar pro. E eu já jogava com os melhores. Eu já jogava com os melhores. Então assim... Você é 2k hoje. Você quer largar tudo pra ser pro player? Não, mano. Não faz isso. Tipo, assim... Não vou falar pra você que você não vai conseguir. Mas a chance de você conseguir é muito baixa, mano. E eu acho que... São poucas pessoas que conseguem fazer. Que conseguem ter sucesso. Entendeu? Então... Não faça isso, mano. Não... Não largue o que você tem. Que é, sei lá. Você tá quase se formando em medicina. Pra seguir um sonho que... Não vale a pena, mano. É, não. Falei lá que eu competei biscoço, pátio, bons resultados e fui chamado pra Nip. Mas é isso mesmo. Então é isso, cara. Tipo... Espero ter... Te ajudado aí, cara. Te dado uma luz, alguma coisa aí pra... Te ajudar nessa decisão, vai. Porque não é fácil mesmo, não. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL